Vou deixar um salve aí pra uma galera e vou divulgar uns canais aí, beleza? Uns canais massa aí, os caras me seguem, a gente se ajuda aí na verdade, beleza? Então, eu quero divulgar o canal aí do Digo-P9, hashtag Motovlog, beleza? Digo escrito com dois i, e daí traço P9, é bom colocar assim porque senão não vai achar o parceiro aí, beleza? Um salve pra ti aí, Digo, tamo junto aí, irmão. Quero também mandar um salve e divulgar o canal aí do EdMotovlog021, EdMotovlog01, beleza? Um salve pra ti aí, irmão. Outro canal é do Roger, hashtag Motovlog, salve aí, irmão, Roger, hashtag Motovlog, beleza? E o outro é do Jonatas Antenos, ele é Motovlog também. E além de tudo, ele faz parte do grupo dos Cberreiros lá, né? Então, salve pra ele aí, e tamo junto, irmão. Cara, ele é um canal pequeno aí do Jonatas, mas ele tá massa aí porque ele tá começando a fazer todo o processo quando ele pegou a moto dele, é uma Babalu, uma CBR450 Babalu, e é bom aí vocês acompanharem. Eu já tô acompanhando lá então, segue o canal lá dele, é Jonatas Antenos, beleza? Tamo junto aí, irmão. Galera, eu vou mandar um salve agora aí pros inscritos. Ah, eu tava me esquecendo aí de um canal de mais um parceiro, eu ia mandar um salve pra ele, mas eu vou divulgar o canal dele também. Conhecer mais. Cara, a gente é parceiro aí das antigas já, então salve aí, conhecer mais, tamo junto. Ele tem um canal também, qualquer coisa vocês dão uma olhadinha lá, beleza? Mandar um salve aí pro Emerson Godogno, um inscrito aí também, faz um tempinho aí. Ele pediu pra mim mandar um salve pra ele, tamo junto, Emerson. É nóis, irmão. Mandar um salve aí pro Derlis Ramo, que sempre tá comentando meus vídeos aí, salve, irmão. Valdir Schreider, também, sempre tá comentando meus vídeos aí, sempre tá olhando os vídeos aí. Ah, então tamo junto aí, Valdir. Abraço, irmão. Galera, eu quero também recomendar o canal do R Silva 013, beleza? Então, R Silva 013, eu falei aí já no outro vídeo, aí quero recomendar o canal dele aí. Tamo junto, irmão, salve, irmão. André Costa, é um inscrito também. Quero mandar um salve pra ele aí também, pro André Costa. Tamo junto. Então, agora quero mandar um salve especial aí pro grupo dos Cberreiros. Pra todos eles aí, cara. É uma galera aí, cada vez tá maior aí a quantidade no grupo. A gente começou acho que com uns três, cara, só. E acho que, sei lá, já deve ter uns 12 lá do Brasil todo. Volto a repetir, quem quiser entrar no grupo aí dos Cberreiros, né? Ou da CBR 450, deixa um número aí que eu adiciono vocês aí no grupo, beleza? Cara, é um grupo que a gente não é só falar de CBR, não. A gente se ajuda no grupo, entendeu? Quem tiver problema com a CBR, de encontrar peça, ou se tu não sabe alguma coisa, ou como consertar alguma coisa, tem muita gente aí experiente no grupo aí pra tá ajudando, beleza? Até quero mandar um salve aí pro Thales. Thales, ele entrou agora há pouco aí no grupo, né? Thales Eduardo, salve, irmão, tamo junto. E pro Jong, o apelido dele é Jong, mas na verdade o nome dele é Jonatas. E como tem dois Jonatas lá no grupo, daí ia dar uma confusão, daí ele botou o apelido dele. Que é Jong ou Jong, né? Daí eu não sei direito, beleza, irmão? Abraço aí, um salve pra ti. Tá, galera? Esse vídeo aqui, não vou terminar ele aqui, vou fazer uma sequência aí, pilotando a CBR. Vou dar um rolé aí. Eu falo antes porque não dá pra entender nada na hora que eu tô fazendo o vídeo, ainda dá pra entender nada, né? Porque eu tô sem o microfone ainda aí, da câmera. Então, vou ter que falar antes pra depois só fazer o rolé. Durante o rolé eu vou conversar com vocês, eu vou mostrar pra vocês, mais ou menos aí a maioria da galera, alguns sabem, alguns não, hein? Principalmente quem tem Ninja 300, Ninja 250, a própria CBR 450. Porque são pessoas aí que estão começando a pegar motos estilo esportivo agora, né? Que são carenadas. Que nem a Kazinski também, né? Então, a R3. Uma coisa importante quando vocês estiverem em uma velocidade aí já de 150, 140 pra cima aí, né? Só aumentando a velocidade cada vez mais aí, é bom carenar a moto, beleza? Se carenar na moto. O que é se carenar na moto? É tu abaixar ali, deixar a cabeça o mais baixo possível e olhar pela bolha da moto, beleza? Que daí vai cortar bem o vento aí, tu vai pegar uma aceleração muito boa. Fechar bem as pernas, pras pernas também ficarem protegidas, a carenagem passar totalmente o vento aí, porque senão não adianta de nada aí. Tu não vai pegar uma boa velocidade, beleza? Isso aí faz uma grande diferença. Então, se carenar na moto aí é importante. Tá, galera? Já voltamos aí. Tamo junto. Só pra adiantar aí, se inscreve, curte o canal aí e aperte o sininho pra receber as notificações. E foi mal aí pela voz que eu tô bem gripado mesmo. Valeu, tamo junto.